Aí sim, hein? Pra você ligar na TNT, pra você ligar no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lê Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Quando você tem a bola nos pés, os pontos dando por tudo, podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem ir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1, se você pensar já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e pra mim se usa muito bem. Ape tolámetro da ESPE é... Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo. Paga a mão para os 45 anos de jogo.